São José dos Campos e as doações aqui são escovas de dente, que já estão ali com o Jô, né Jô? Tudo aqui. Tem alguma da sua família que você deu uma reutilizada? Ele tá doando? Não, não tem. Tudo de primeira mão e com muito carinho entregue pra vocês. A nossa companhia, ela incentiva iniciativas que venham a contribuir com o desenvolvimento de comunidades e de pessoas mais vulneráveis. O Manuel que tá aqui do nosso lado, ele tá doando produtos de higiene pessoal e uma televisão. É uma super doação. Imagino que pra você não seja assim tão grande, porque a maior é a satisfação, né, de poder ajudar tanta gente. É feita a doação com grande carinho, é uma doação que é muito modesta. Manuel, você costuma ajudar? Você já costuma fazer doação ou tá próximo de comunidades carentes, assim? Graças a Deus, tô sempre ajudando, mas muito pouco em relação ao que Deus já me deu. Então, tô em dívida sempre. Obrigado, viu, de coração. Obrigado, meu nome de todo mundo. Muito obrigado, espero que todos os empregados se mobilizem e que façam doação mensal pra lá. Deus abençoe. Doeu muito, não? Doeu nada, fez bem pra caramba. Vocês comeram bem? Sim! Dormiram bem? Sim! Vocês comeram salada? Sim! Não? A gente, nós vamos ter que parar no caminho pra comer salada. Vamos trabalhar? Sim! Kelly Maria, primeiro destino, qual será? Eu sabia que ela não sabia. Vamos deixar na mão do motorista, vamos trabalhar. Tem uma galera com calor e estão precisando de ventilação. Vai ajudar? Claro, aqui é o lugar onde eles vão se refrescar e passar o verão bem tranquilos. São quantos ventiladores? Dois. Vocês querem branco ou preto? Branco! 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 A futura dona de casa, como é que é? O preto pega muito pó. Então tem que ser branco. Muito bom! Dois brancos. Dois brancos. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado mesmo, viu? De coração. Parabéns e obrigado. É um prazer ajudar, né? Isso é muito importante. Eu esqueci só o que a gente veio buscar aqui, vocês lembram? Carrete Banho! Aqui a gente está pedindo água sanitária, tá? É, água sanitária. Então a música tem que ser, ó. Se a sua privada está precária, água sanitária. Oi? Que precária? É que está ruim, assim. Está em uma situação difícil, está suja, está fedida. Aí você tem que botar água sanitária. Tipo entupida, pode ser também. Não, não é. Mas não é hora de aula de português também. A gente está precisando de uma coisa, eu não sei se você pode ajudar a gente, na verdade. Se a sua privada está precária, água sanitária. Você acha que é o caso? Você pode ajudar, não? Com certeza. Não machuca nada no bolso, né? E ajuda um monte de gente, né, cara? Ajuda um monte de gente. 112 pares de chinelo, gente. É muita coisa. Alegria imensa poder estar participando e ainda mais poder ajudar, né? Essa instituição que é séria, né? Uma instituição aí que depende realmente do nosso apoio. Vigiene pessoal! Ó, vai, Fabiola. Vigiene pessoal! Pasta de dente, sabonete e desodorante, certo? Certo. Qual o sentimento de vocês sabendo que vocês vão ajudar um monte de gente? Olha, o sentimento é se as crianças mostraram a força delas, porque a gente não pode ajudar. Quantas bolas você vai doar, Jéssica? São 17 bolas grandes e 6 bolas pequenas. Vai dar pra fazer alegria, diversão do pessoal? Ai, com certeza, com certeza. Esse é o objetivo, né? Você sabe que essa escola aqui venceu a Gincana da Solidariedade. Sei. A gente pode dar um presente pra eles também? Eu queria saber só se a gente podia dar uma volta naquele brinquedão lá do fundo. Vocês estão afim, não? Oi! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha lá, olha! Vamos embora? Vamos pra entidade entregar? Vamos pra entidade. Luz do caminho? Luz do caminho. Eu apanhei demais. Eu também. Mas estou feliz. Quase morri embaixo das bolinhas. Vamos embora. Chegamos no nosso destino final, a comunidade terapêutica, a luz do caminho. Vem, Jô, sai da chuva. A chapinha. Olha o desespero por causa da chapinha, que beleza. Você é a presidente. Eu sou a presidente. Acontece muita doação? O pessoal ajuda a comunidade terapêutica? Como é que é? Não. Não. De uma forma geral, não. Não ajuda muito. Nós temos, sim, uns colaboradores que nos ajudam, mas são pontuais. Dependência química, de repente, não é a mesma coisa que ajudar um asilo. Você está sabendo que a gente ia trazer uma ou duas coisas pra vocês aí, não? Fiquei sabendo hoje. Estamos aqui. Maurinho! Dá ré, filho! Graças a Deus a gente conseguiu bastante coisa. E assim, nós só fomos o caminho, né, Jô? Só o canal, verdade. A PIX, a escola, porque quem ajudou mesmo foram os doadores. A comunidade terapêutica realmente agradece. Pra nós foi uma honra, um prazer, uma alegria receber vocês aqui. Eu tenho certeza que nós faremos muito bom uso de toda a doação. Muito obrigada mesmo. Pessoal de casa, de verdade, faça a sua parte.